Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a aquisição de vocabulário por meio de texto e aprender sobre a escritora Jane Austen. Então, a gente sabe que por meio de textos, pessoal, a gente consegue aprender muitas palavras novas, palavras que a gente pode utilizar depois, tanto no nosso discurso falado, quanto em textos escritos. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, pessoal, Jane Austen, essa moça aqui que a gente pode ver na foto. Informações sobre a Jane Austen, gente, olha só. Jane Austen is one of Britain's best-loved authors. Então, a Jane Austen é uma das mais amadas autoras britânicas. Her six novels have been continuously in print since they first appeared. Então, seus seis romances, os seis romances escritos por ela, têm sido continuamente publicados desde que eles apareceram pela primeira vez, desde que é a primeira vez que eles foram publicados, né, gente? Pride and Prejudice, originally published in 1813, is a favorite with Austen fans, né? Falando sobre uma das obras, um dos romances que ela escreveu, Orgulho e Preconceito, originalmente publicado em 1813, é o favorito entre os fãs, entre os admiradores da Jane Austen, tá ok? Jane Austen wrote the first draft of the novel, originally called First Impressions, in 1790s, while living at home with her family at the Steventon Rectory in Hampshire, né? Então, mais informações sobre a obra, Orgulho e Preconceito, pessoal. A Jane Austen escreveu o primeiro rascunho, draft, do romance, originalmente chamado First Impressions, né? Chamado originalmente de Primeiras Impressões, nos anos de 1790, né? Na década de 1790, enquanto vivia em casa com sua família no Steventon Rectory, né? Aqui em Hampshire, nessa região ali da Inglaterra, tá ok? Então, ela escreveu o primeiro rascunho nesse tempo. Gente, outras informações aqui, olha só. Em 1811, né, em 1811, Sense and Sensibility became the first Jane Austen novel to be published, né? Então, em 1811, Sense and Sensibility se tornou a primeira das publicações, né? O primeiro romance a ser publicado, né? This was followed by Pride and Prejudice in 1813, né? Então, esse foi seguido por Orgulho e Preconceito, publicado em 1813. Mansfield Park, publicado em 1814, e Ema em 1815, né? Todos esses quatro romances, pessoal, foram publicados anonimamente, né? All four were anonymous as bylady. Todos esses quatro foram publicados, então, como romances anônimos, e ela assinava, né, bylady, pela senhorita, né? Ao invés de colocar o próprio nome, né? Two further novels were published posthumously. North Ranger, Abbey and Persuasion. Então, aqui, ó, dois outros romances foram publicados posthumamente, ou seja, após a morte da Jane Austen, né? Então, são os romances North Ranger e Abbey and Persuasion, né? E aqui a gente pode ver uma foto, né, da casa da Jane Austen, né, onde ela viveu, ok? Então, pessoal, nesse vídeo, nós falamos sobre a Jane Austen, e falamos também sobre aquisição vocabular, né, pessoal? Como adquirir vocabulário por meio do texto, algo que é bastante importante. Eu espero que vocês tenham gostado, e nos vemos numa próxima oportunidade. See ya!